Oni, Oni-chan, eu sei que você deve estar um pouco sonolento, mas eu queria te dizer que essa foi a melhor noite da minha vida, porque essa foi a minha primeira noite com Oni-chan. Ainda dói um pouco onde você colocou em mim, mas mesmo assim tudo valeu a pena. Eu sei, eu sei, que a Oka-san jamais pode descobrir isso, mas ela não vai saber, ninguém vai separar a gente. Ahn? Oni-chan? Onde você está colocando essa sua mão? Você já está querendo de novo, Oni-chan? Aí dói, Oni-chan. Não confundo, Oni-chan. Oni-chan. A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tenho uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfados. Está começando Sociedade Primitiva com Hernani Carreira. Tchau! 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 Salve, salve, confraria Hoje nós estamos aí para um programa inacreditável Vocês vão achar que é pegadinha, não é Porque realmente é uma coisa muito legal que nós estamos acontecendo hoje Gente, para quem não acompanha ou não acompanhou aquela blogosfera O pessoal aí que está chegando agora Aconteceu um fenômeno na internet brasileira E esse fenômeno foi visto por algumas pessoas, quem viu, viu Apesar que ainda existe, mas não tem mais a força que já teve um dia Que era a blogosfera de finanças Que foi ficando forte, forte, forte Depois acabou se dissipando um pouco Mas ainda é forte ainda, tem uma força ainda grande E toda essa blogosfera Eles trouxeram muita informação, muita coisa E eles acabaram enriquecendo juntos E tinham vários membros ali E hoje nós vamos trazer um negócio aqui que é inacreditável Nós vamos trazer um cara que é da mesma época que esses caras tudo Que viveu tudo isso Tem um blog no ar, é bom Manja pra caralho E veio aqui dar uma aula para mim e para os ouvintes de finanças Hoje eu tenho a honra de receber o Mestre dos Centavos Fala Mestre E aí Hernani, tudo bem? Olá ouvintes E quem fala é o Mestre dos Centavos Primeiramente eu gostaria de dizer que é uma honra poder participar do seu programa Muito obrigado mesmo pelo convite Eu tenho um blog de finanças desde janeiro de 2015 Onde eu venho narrando a minha trajetória A história de um pobre trabalhador de chão de fábrica A história da minha vida abordada principalmente no aspecto financeiro Na verdade o blog é como se fosse um diário financeiro pessoal meu Onde eu venho abordando o tema finanças De uma forma bem humorada e bem engraçada Para poder perder a atenção do leitor Mestre, antes de entrar no assunto propriamente dito Eu tenho algumas perguntas simples para fazer para você Você está ali desde 2015 Então você viu, esses caras tudo que a gente trouxe aqui você conhece Então você viu o Zé Mobral, você viu o Roger, você viu o Pobretão Tudo isso aí você conhece então Na verdade, tanto o Mobral como o Roger eu conheci a história deles apenas Porque quando eu entrei na blogosfera eles já tinham saído Agora o Pobretão eu acompanhei desde o começo mesmo Entendi Ô mestre, como é que foi a ideia da criação do blog? Como é que foi isso assim? Como é que surgiu? Bom, na verdade eu estava procurando alguma coisa relacionada a finanças A desenvolvimento financeiro E eu caí meio que de paraquedas no blog do Pobretão Aí eu comecei a ler o blog dele, comecei a me interessar Li tudo de cabo a rabo E eu vi que ele fazia um ranking também, que eu me interessei bastante Eu falei, poxa vida, olha que legal, né? E aí através dele eu inspirei a criar o meu blog Para contar a minha história desde o começo A sua história é muito sofrida, mestre? Ah, Hernani, é complicado, hein? Como milhares de pessoas passam, a minha história também é bem complicada Eu vi uma família simples, muito pobre Que não tinha condições, não tinha casa própria, não tinha nada E o começo foi bem difícil para mim Ainda está sendo, mas eu estou bem melhor do que era antes Ô, mestre, vamos lá Você pega e coloca lá, por exemplo A gente vê que você participa inclusive do próprio Apesar que agora eu não sei mais Porque a questão do ranking lá agora virou uma bagunça e tal Aquela questão do ranking O pessoal fica disputando tudo Isso aí para você Você fica disputando finanças também com os outros Ou não, você só preocupa com o seu caminho? Olha, eu me preocupo com a minha jornada Com o meu caminho, né? Claro que uma disputa financeira entre blogueiros Ela é saudável, ela faz parte também do nosso crescimento Do nosso agradecimento E o ranking hoje ainda existe Ele é conduzido por outro blogueiro Que é chamado Ocarinha Só que depois do Pobreta passou pela mão do Investor Troll Passou pela minha, por mim também Eu fiquei tomando conta do ranking Mais ou menos cerca de um ano Depois passou para o jovem de sucesso Aí por ele não ter muito tempo Não ter muita disponibilidade E passou para o Carinho Que está dando sequência E cá entre nós está fazendo um trabalho muito bacana Bacana Mestre, como é que foi assim Que você começou Antes de tudo Para começar aqui Você se considera JPBF? Me considera Você não tem vergonha nenhuma De assumir que você é Aquela Desse movimento De forma alguma Claro, assim Eu não sou Extremista em alguns pontos Porque tem alguns JPBF Que às vezes exageram um pouco, né? Eu acho que tudo tem que ter uma moderação E você acha que o movimento JPBF No geral Ele cumpre a função social dele Que é de De ajudar os caras a enriquecer De realmente ajudar os caras A cair na real? Ajuda bastante Porque ele aborda vários temas hoje Que a gente não vê por aí Por exemplo Questão de relacionamento Como que é Casamento A parte financeira A parte de desenvolvimento pessoal De crescimento De estudos Esse movimento JPBF Ele foi muito bem aplicado Na própria blogosfera de finanças Porque ali você encontra blogueiros Que abordam temas Desde finanças Até temas de cunho pessoal também Como relacionamento Então se você Se o leitor souber Filtrar Todas essas informações E tirar o que é relevante Com certeza Isso vai contribuir muito Para o crescimento De cada um O movimento JPBF te ajudou? Ajudou Bastante Você já foi aqueles Aqueles caras assim Bobão Perdidão na vida? Como é que era? Ah cara Eu fui Nossa Eu era um desastre Principalmente com relação Tanto com relação Com mulher E com relação A finanças também Porque Eu não controlava O meu dinheiro Meu dinheiro me controlava Eu vivia De acordo com o salário Que eu ganhava Eu vivia na corda bamba E com relação A mulher também Porque eu não sabia Chegar em mulher Não sabia o que dizer Ficava nervoso Ficava tímido É Quando eu ia abordar Uma garota Eu me desconcertava Todo E passava vergonha Pagava mico Entendeu? Só que as vezes Dava certo né É aquela questão Você atira Para todo o cotelado Moda você acerta Só que eu demorei bastante Para poder pegar o jeito mesmo E não passar vergonha Não pagar mico Com a mulherada E aí Você pegou E começou a estruturar A sua vida Como é que funciona Hoje em dia A sua estruturação Quantos por cento Você vive Com quantos por cento Você investe Como é que funciona Olha Hoje atualmente Eu estou naquela Fase do 50-50 50% Eu aporto 50% Eu uso Para pagar As minhas contas No meu dia a dia Mas você está aportando Em que? Você pode dizer? Só assim por cima É que na verdade Aconteceu Vamos dizer assim Um imprevisto No ano passado Que eu sofri Um acidente de moto Sofre um acidente de moto Eu quebrei o joelho Me machuquei Fiquei um tempo afastado Do meu trabalho E eu tive que acabar Aqui vendendo a moto Porque acabou acontecendo Algumas coisas E eu tive que acabar Comprando um carro Um veículo Isso Para quem é JPV É complicado Porque O carro é um passivo enorme Que vai sobrar Suas finanças De uma maneira Extraordinária Salvo se você souber O veículo Que você está comprando E se tiver realmente A necessidade daquilo Então Eu tive que Usar parte do meu Do meu portfólio Para comprar esse veículo E Só que hoje Ainda eu continuo Guardando dinheiro sim Investindo em tesouro direto Porque Poupança Hoje a gente sabe Que não dá nada Que não rende nada É uma bicharia E fazendo Alguns empréstimos Também Que eu Que eu fazia muito mais No começo Quando eu comecei A aportar Eu lembro Que eu cheguei a ler Que você guardava Inclusive um dinheiro Em casa Dinheiro mesmo De verdade Você guardava em casa Para quando acontecesse A necessidade desses empréstimos Não é isso Mestre Exatamente Eu comecei assim Na verdade Primeiramente Quando eu li o blog Do Pobreta Ele começou a falar De aportar E tal Eu falava O que era isso Aportar Eu fui ler Fui estudar Para entender Porque eu não tinha Hernani Eu não tinha Um centavo Na poupança Não tinha um dinheiro Guardado Eu não tinha nada É igual eu falei no começo Eu via de acordo Com o salário Que eu ganhava Então se furasse o pneu De uma moto Acontecesse alguma coisa Algum imprevisto Mudido 20 reais Eu não tinha Eu não tinha Tinha que pegar Emprestado da mãe Do tio Do primo Da prima Para poder Resolver esse problema Aí eu Depois que eu conheci O blog do Pobreta E outros blogs também Comecei a entender A necessidade De você poupar Para você Pensar no seu futuro Então cara O meu primeiro depósito Acredite se quiser Meu primeiro aporte Foi na poupança Foi de 100 reais Eu nunca tive esse dinheiro Na minha vida 100 reais guardado Eu consegui passar O mês inteiro Com 100 reais Guardado na poupança A hora que Virou o mês Eu olhei para aquilo E falei Nossa Poxa vida cara Eu tenho 100 reais Se precisar Se acontecer algum imprevisto Não vou precisar Me humilhar para ninguém De grana para ninguém Emprestado Eu vou ter De onde retirar Nossa que legal Então quer dizer o seguinte Você deve ter sido sofrido Mas Aí ali você já viu Que dava para você conseguir Exatamente Aí passou aquele mês Comecei a guardar mais 100 Mais 100 Depois foi aumentando Para 150 Eu ganhava muito pouco Na época Era o que dava para guardar E eu tinha muita conta Também desnecessária Eu comecei a cortar O que era desnecessário? Vamos ajudar os ouvintes O mestre Por exemplo Dá uns exemplos Por exemplo Rolê Rolê Desnecessário Por exemplo Saia muito Para balada Para night Gastava com porcaria Eu nunca fui de bebê Mas tomava lá Uns drinks Alguma coisinha Baladinha cara Comer mulher Primeiro Que balada Eu acho muito difícil Comer mulher Eu Hernani Não sei Você mesmo Você vai dizer a sua opinião Eu acho mais barato E mais fácil Você comer Via aplicativo Via outras coisas A balada É muito caro E eu acho Eu acho que aquilo lá Você não come nada Não É muito difícil É mais beijinho Beijo sim Eu concordo Beijo Mas comer Eu acho muito difícil Sei lá O que você acha É que na época Esse negócio de aplicativo Não tinha muito Não é igual hoje Tem Tinder Tem Badu Tem um monte Então você já marca o esquema E vai Na época Antigamente não Tinha que sair atrás E a caça As vezes você ficava no 0x0 Aí depois veio MSN Orkut Deu uma facilitada Só que a gente tinha que sair atrás Mas na raça mesmo E gastar só de sapato É Não é Pra poder ver se achava alguma coisa Ou as vezes vai numa praça Que o pessoal se encontra Que é mais barato Uma praça É uma coisa mais barata Que balada né É exatamente É onde o pessoal Aqui na minha cidade Todo final de semana Principalmente no domingo Tinha uma avenida Que o pessoal se reunia Então a rua fechava de gente Era mais mulher do que homem Ô louco É O negócio era bom O pessoal chegava lá Encostava os carros Ligava o som E vinha aquela função Então a gente ia pra lá direto E lá a gente ficava Na caça Olhando Era eu Andava com um grupo de amigos Era até engraçado Que Andava com os colegas lá Da época do ensino médio Aí Um zoava o outro né Aí A gente tava lá em 4, 5 Tal Aí as vezes o amigo meu falava assim Ó mestre Eu tô afim daquela Aquela menininha ali na frente Tal De rosa Aquela loirinha Eu falava beleza Daí eu chegava na menina Como não era pra mim Eu não tinha vergonha Entendeu Não era pra mim mesmo Não é o que ia pagar Queimação de cara Então eu chegava lá na menina E falava Oi moça Tudo bem Prazer Meu nome é tal Tem um amigo meu Querendo te conhecer Aquele fulano ali Geralmente As mulheres recusavam Porque Ah não sei Não conheço Nunca vi E tal Aí eu chegava No meu colega E falava assim Fulano Vai lá É só pegar Tá na sua já Ah você tá brincando Tô falando pra você E ele fazia isso comigo também Um sacaneava o outro E as vezes numa dessas Dava certo de Sai um esqueminha Que massa Aí mestre Quer dizer o seguinte Esses rolês Também você teve que cortar Ou não 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 Esses rolês de final de semana Era tranquilo Era baratinho Não gastava quase nada Não precisava pagar Não precisava pagar E tal Agora balada Você cortou mesmo Finalmente Aí não dava Balada É sair com um amigo direto Pra ficar Sei lá As vezes pega um rodízio de pizza Esses negócios são caros Entendeu Ah comer fora Comer fora é uma merda Eu moro sozinho Mestre Eu criei uma meta Que esse ano Eu não vou comer fora Porque Senão a gente fica fodido Cara Eu fico passando uma perda aqui É mais fácil Você comprar as coisas E fazer tudo em casa Não dá não É Você comprando as coisas E fazendo em casa É mais barato Uma outra dica Por exemplo Você tá com fome Você tá na rua Aí você quer comer alguma coisa Mas você tá perto de casa Em vez de você pegar E comprar um lanche Um salgado Ali você vai gastar com lanche Vai gastar com salgado Ali vai ser uns quinzão brincando Você pega Você vai na padaria Você compra lá Um pão caseiro Pra pagar Oito Dez reais Vai matar sua fome E outra Ele não vai acabar De uma vez só Você vai poder comer outras vezes Vai economizar Uns três salgados Nessa brincadeira Você entendeu O que mais Ô mestre E você vai Você vai apertando o cinto daqui Você vai economizando ali Você evita esses olhês Você ficar em casa também Te ajuda muito a economizar Por quê? Você tem muito Hoje Você tem muita opção de entretenimento Você tem aí A própria internet pra ajudar Você tem muitos animes pra assistir Série Netflix é barato Não é caro Você pode Você tem um videogame hoje Não é uma coisa assim Que não é mais caro Um Play 2 Um Play 3 Talvez um Xbox Que ajuda bastante a economizar É um gasto Relativamente alto Quando você for comprar Mas depois Que vai te ajudar A poupar horrores Aí mestre Você começou a enxugar 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 Aí você começou a ver dinheiro Pingando na conta Exatamente E aí mestre O que foi acontecendo A família foi crescendo o olho ou não? Não Não Eu fui começando a guardar dinheiro Só que na época Eu tinha o nome sujo ainda Eu tinha o nome no SPC No Serasa Eu era fudido, cara Nossa, mas você já teve na merda mesmo Sim Olha, eu comecei O meu primeiro trabalho Foi na prefeitura Da minha cidade Eu era concursado Só que eu fiz o Concurso mais Paia da cidade Que é Serviços gerais Ou seja Jogava Eu tô com até a bocada É pedreiro É varrer rua É carpi Só serviço merda O salário Foi bom você aprender Exato O salário mínimo E uma cesta básica É isso lá até hoje Se eu tivesse trabalhando lá hoje Eu estaria ganhando Hoje 900 reais Porque tem os descontos, né? Sim E uma cestinha básica Só Tá Aí eu fui guardando dinheiro Fui guardando Ah mestre, mas vamos falar a verdade Você morando com a família Tudo dá pra viver bem Vai mestre Vamos falar a verdade Olha Eu falo que não Porque Como eu disse A gente sempre foi muito pobre, né? O meu pai Ele trabalhava de vigia Então eu ligava muito pouco Eu tenho eu Mais dois irmãos A mãe Então a gente em cinco Pagando aluguel Era complicado Eu vivia uma vida bem frugal mesmo Sei Aí depois é Mas aí mestre Pera aí que você tá pulando uma parte Calma aí Aí você tava com o nome sujo Aí você pegou E como é que você resolveu Essa situação do nome sujo? Tá Eu comecei a guardar dinheiro Aí eu li um livro O livro Pai Rico, Pai Pobre Que é um livro excelente Que me ajudou bastante também Que abriu a minha cabeça Pra área de finanças ainda mais Né? Aí eu comecei a seguir Alguns passos daquele livro Você guardar um pouquinho Primeiro você tem que se pagar primeiro Quando você recebe o seu salário Você não vai pagar as contas Não Você vai tirar uma parte pra você Sabendo o tanto Que você tem que pagar Você vai guardar uma quantia Por exemplo Você ganha mil e quinhentos reais Hoje Você sabe que você tem milão de contas Então você pega lá uns presentão E guarda Você vai ter 200 de gordura Pra queimar Entendeu? Sim Aí eu fui guardando Aí chegou um tempo Aí isso já tinha saído da prefeitura E tal Eu tava trabalhando em empresa privada Aí em algumas empresas Não deu certo Eu saí Só que quando você trabalha em empresa privada Você recebe uma rescisão Um acerto Pelo tempo de serviço E eu comecei a guardar aquele dinheiro também Porque eu comecei a poupar Porque a partir do momento que você começa a guardar Desculpa Você quer guardar cada vez mais e mais E eu cheguei num montante Considerável Assim hoje Na época era tipo Se eu não tô enganado Acho que era 7, 8 mil reais Pra quem não tinha nada Já era muito É certo Aí eu entrei em contato Com as instituições financeiras Que eu devia A grana Já tinha até caducado Inclusive Meu nome Tava caducado Não tinha mais restrição na praça Mas mesmo assim Eu fui lá e paguei Porque eu sabia Que futuramente Se eu precisasse dos serviços Daquela instituição Eu teria que Tocar a barra limpa com eles Certo Aí eu fui lá Renegociei Tive um desconto de 90% Da dívida Então eu paguei uma mixaria Limpei meu nome Não é querendo falar não Não é querendo Não é querendo Eu não sou comunista não Aqui o programa é anticomunista Mas olha pra você ver Como é que essas empresas São fé da puta Se pode fazer 90% de desconto Significa Olha o tanto que eles Estavam lucrando nas costas Sua Exatamente Banco é complicado Eles ganham muito dinheiro Da gente Muito mesmo Tá louco Mas e aí Então Aí eu continuei Guardando grana Continuei guardando Aí eu fiz Uma das minhas primeiras Cagadas Eu já tinha um dinheirinho Legalzinho guardado Eu fui lá e comprei um carro Ah não mestre Exatamente Apesar de ter lido o livro Já Já tava começando a acompanhar A blogosfera Eu fui lá e comprei um carro Porque A primeira coisa que vem na sua cabeça Quando você tem um valor Ah eu preciso Usufruir disso e tal Você pega e comete o erro De comprar um passivo Que é um carro Pera aí Dá só uma pausadinha na história Aí você já tava começando A fazer a ajotagem Ou ainda não? Não ainda não Ainda não Beleza Ainda não Comprou o que? Um Golbola? Ah na época foi um Astra Aqueles Astra Nossa então você tava patrão Não era um carro top Mas assim Eu dei uma entrada E eu fiz um consórcio O resto tava pagando por mês Aí a família ficou feliz Você com o carrão Carrão Nunca tive nada disso E banco em couro Cheio de nove horas Não sei o que Aí a ajota aparecer também Mestre Ah aí Quando você tem carro A história muda né Muda né Muda Hernani É Dá só uma pausinha aí Que eu tô meio rouco aqui Não Toma água aí Dá só um minuto aí Tá bom Pronto Eu tô meio gripado Então eu não tô 100% Opa Tudo bem Aí Mestre Aí quer dizer Você ficou patrão Com o carro massa E aí Tá Aí só que é o seguinte Depois que eu comprei o carro Eu tava pagando A parceira do consórcio Que não era tão caro Só que eu não conseguia Guardar dinheiro Porque Todo mês Todo mês Eu tinha algum gasto Com esse carro Todo mês Tinha que arrumar alguma coisa Porque não é carro novo Só que não é carro usado Mas tinha muito problema? Não dava muito problema Mas sempre acontecia Alguma coisinha Um farol queimado Uma bomba de combustível Que ia pro pau Sempre acontecia alguma coisa Mas você não deixava Esse carro na garagem Pra você sair Só final de semana? Não Eu usava ele bastante Primeiro veículo Você quer sair Você quer ostentar E tal Esse foi o primeiro erro Aí Como eu tava lendo O blog do Pobretão Eu fiquei muito interessado Em participar do ranking dele Eu falei Primeiro Em participar do ranking Eu tenho que ter um blog Tem que ter um blog Eu tenho que ter uma Uma relevância na blogostra Eu tenho que ser conhecido Segundo Eu não posso participar De um ranking Se eu não tiver algum dinheiro Pra entrar Porque tinha que ter um aporte Eu não tinha Eu tinha gastado no carro O que eu fiz? Eu fui poder participar desse ranking Eu vendi o carro Passei o consórcio pra frente Perdeu muito ou não? Deu pra ficar elas por elas? Não Eu não perdi muito Ficou 0x0 Isso aí Aí eu Fiquei com o dinheirinho lá guardado Eu acho que na época era 11k 11 mil E Aí eu criei o blog Mestros e Centavos Inspirados Inspirado no personagem Julius Todo mundo veio o Chris Correto Que o pessoal conhece muito bem E inspirado na história Do meu pai também Porque Eu vou contar um pouquinho Da história dele Porque é muito interessante Como eu falei Ele era Vigia Ganhava hoje Se fosse o dinheiro de hoje Era um salário mínimo e meio Mais ou menos 1500 reais Era o salário dele Se fosse o dinheiro de hoje Pra cuidar de Três filhos Esposa Pagar aluguel Às vezes Acontecia Da irmã dele Vim morar lá com a gente Porque não tinha condição Também E Cara Ele Ele guardava Ele guardava dinheiro Na medida do possível Ele tinha um caderninho Que ele anotava Todos os gastos dele Tudo Se ele gastasse Dez centavos Com um doce Que ele comprasse pra gente Ele marcava no caderno E aí do mês Que Ele tivesse gastado Mais do que tivesse ganhado Sim Aí controlava A gente Chuveiro O banho tinha que ser regulado O banho tinha que ser Cinco minutos Rapidão Na casa de vocês Chegou até aquele Chuveiro baiano Que é aquele Uma espécie Você conhece Chuveiro baiano Mestre ou não É um balde Que tem uma torneirinha A pessoa coloca água No balde E aí liga O Chuveiro baiano Não, não Esse eu não conheci não Mas ela era contada Era, sim E Questão de compra também Eu só comprava O que era estritamente necessário Arroz, feijão Misturinha Simples Cara, e a nossa alegria A nossa alegria em casa Minha dos meus dois irmãos Era quando ele fazia a compra Porque ele comprava Um pacote de bolacha Enchiada pra cada um Era aquele pacote Que era a nossa alegria Depois que acabar Só no mês que vem Ô, mestre Era As minhas roupas Que eu usava Até os meus 17 anos Até os 18 praticamente Era toda roupa doada Roupa da igreja Não tinha roupa nova Gente, não tinha condição De ficar comprando E nas lojas Comprar, era caro Né Eu fui passar a ter As minhas próprias roupas Novas Depois que comecei a trabalhar Eu comecei a ajudar Em casa também Comecei a melhorar Um pouquinho as coisas Mas nisso aí Hernani Meu pai guardava dinheiro Cara Ele tinha tão ideia É Ele Ganhava pouco Relativamente pouco E ele guardava O que ele podia Ele falou que teve um mês Que ele foi no banco Guardar 10 reais Você acredita nisso? Olha só Ele foi guardar 10 reais É E guardava todo mês Aí Ele faleceu Foi em 2006 Só que Ele morreu Deixou a gente Com dois terrenos Quitados Uma casa Conseguiu comprar Uma casa própria E um carro Na época Era um Monza Bicudo Era um carrão Pra época Em 2006 Era um carro Bom ainda E acho que 15 mil reais Ainda guardado Caramba Seu pai fez muito Render Cara Ô louco Fez Ele também fazia Um pouco de adjotagem Também Prestava grana Pro pessoal E ai de quem não pagasse Porque o cara era bravo Mineiro Sabe como é que é Mas ele cobrava Desculpa perguntar Mestre Mas Ele dava um apavoro Nunca precisou Não precisava Nunca precisou Nunca precisou Porque o pessoal Respeitava muito Ele É um cara Bem sério E na medida do possível Ele ajudava as pessoas Tem gente hoje Que tem o que tem Lá da minha família Que tem casa Que tem as coisas Por causa dele Porque ele aconselhou As vezes a pessoa Queria comprar um carro E falou Não, não compra um carro Agora Compra um terreno Construir sua casa Futuramente Você compra um carro Pra você O seu pai já dava Aula de finanças Pro povo Exatamente E eu me inspirei Nele também Sabe Pra você ter uma ideia Um dos terrenos Que ele comprou Foi com dinheiro De vale transporte Ele ia trabalhar De bicicleta Vendia o vale transporte E guardava Comprou um terreno Caramba Nossa Mas então Seu pai É um exemplo Pra mim E pros ouvintes Pra todo mundo Mestre Exatamente Só que assim Hernando Quando ele faleceu Era meio novo ainda Não tinha muito juízo Então não dava muita bola Pra isso Sabe Não dava muita moral Pra ele Ah, você era cabeça fraca Sim Queria saber De sair com os amigos Queria fazer as menininhas E eu fui Ver quem foi meu pai Depois que eu peguei Uma idade Depois que eu comecei A entender realmente Como a vida funcionava Como eram as coisas Entendeu Ô mestre Os seus irmãos Também são tudo cabeça Ou tem alguns aí Que estão ainda Com cabeça fraca Tudo chimpa É mesmo É, rapaz Vou falar pra você Eu tenho dois Um tem 24 O outro tem 27 O de 24 Até hoje Ele não conseguiu Se acertar na vida Ele é o irmão mais novo Já dei conselho Tudo pra ele Só que cara Ele não sei Agora que ele arrumou Um trabalho Arrumou uma namoradinha Mas o menino Com 24 anos Não tem uma carteira De motorista Não tem uma moto Ele não tem nada Ele não tem nenhuma bicicleta Ele não tem roupa Pra poder sair Entendeu Sei Tem o nome sujo Só tem oitava série Não terminou Que isso mestre Não terminou nem Ensino Fundamental É desse jeito Entendeu E o outro O outro Um pouco mais velho Já virou pai Não tá com a menina Obviamente Porque sabe como é Essa piazada De hoje em dia Não tem muito juízo E trabalha de motoboy Sabe quanto ele ganha Por mês 800 reais Nossa Menos de um salário Menos de um salário E tá tentando Pra ver se arruma alguma coisa Mas a gente sabe Que o mercado Tá difícil Tá complicado Ele já tem o ensino médio Mas só tem isso também Não quis fazer a faculdade Não quis fazer nenhum curso O seu irmão Tá fazendo aquele negócio Que eles tão fazendo Do aplicativo Aí Diz que hoje em dia Motoboy Eles trabalham Via aplicativo Agora Exato Ele tá fazendo isso também Tá começando agora Ah então já já Ele vai acertar na vida Já já É Estamos torcendo pra isso Porque ele também Tá uma situação complicada Agora a sua mãe Deve ser linha dura Porque aprendeu com o seu pai Ela deve ser linha dura Com finanças Totalmente oposto Ah você tá brincando É zoeira a sua Não é sério Quem tomava conta de casa Era o pai A mãe sempre foi do lar Então ela sempre foi dependente Do marido dela Então ela não sabia Senta o Paulo O dinheiro Só que ela Só que assim Minha mãe teve uma relativa sorte Podemos dizer assim Porque quando meu pai faleceu E como eles eram casados Meu pai já era aposentado Porque depois de um tempo Que ele se aposentou Mas ele curtiu pouco A apostadoria dele Ele se aposentou também Ganhando pouco Mas acho que Com 5 anos ele faleceu Eu ia falecer né Ele se aposentou por invalidez Aí a pensão ficou pra ela Entendeu Ah tá E ela era nova Quando meu pai faleceu Meu pai faleceu com 56 anos Minha mãe tinha 45, 44 anos Nossa nova mesmo Muito nova E ela E eu também Na época que meu pai faleceu Foi em 2006 Eu também era ximpa né Igual meus irmãos Eu com 21 anos de idade Meu pai faleceu em fevereiro E em setembro Eu fui lá e casei Ah Meu Deus Mestre Não acredito Como diz o outro Eu caguei na verdade Foi Foi foda Porque Eu não pensei Na época Eu deixei lá Minha mãe Com meus dois irmãos O pai tinha acabado De falecer Aí eu achei uma louca Lá Namorei 6 meses E a gente casou De papel passado Você foi morar Na casa dela Ou ela foi morar Na sua Eu fui morar Na casa dela Junto com a sogra Ah Meu Deus Inclusive Eu conto essa história Toda no meu blog Relatando tudo O que aconteceu A gente ficou Dois anos casado Ah Meu Deus Foi tragédia Foi cara Ainda bem que eu não tive Filho Exatamente Nós não tivemos filhos Para nossa sorte Então a gente Não ficamos amarrados Um no outro Ah Meu Deus Assim O casamento Ele teve o lado ruim Mas também teve o lado bom Eu sei Eu sei Tem o lado As histórias gostosas Isso é legal também Eu sei Na época Assim Que ela fazia Uma faculdade Eu trabalhava ainda Na prefeitura Eu tinha a cabeça fechada Cara Eu morria de medo De trabalhar em empresa privada Porque falava-se Falava-se assim Quem trabalhava em empresa privada Particular Podia ser me dado embora A qualquer momento Você ia ficar desempregado Que na prefeitura Tem estabilidade Que não sei o que Tanto que na época Pra você ter uma ideia Eu trabalhava sabe aonde? No cemitério Não Você sabe dessa história Não É isso Eu não tinha visto Eu trabalhei no cemitério Cara Eu já fui colveiro Pra você ter uma ideia E era um trampo foda Ah cara É complicado hein Já arranquei muito osso Pra fora também Já enterrei muita gente Viu coisa ruim? Não Nunca viu? Cemitério é um lugar Muito tranquilo Cara Você não vê nada lá É bem de boa Mas não teve experiência Supernatoral? Não Não? Não No cemitério não Entendi Ô mestre Agora vamos voltar lá Aí mestre Como é que foi O começo da agiotagem? Conta aí Desde o começo Então Aí eu comecei A guardar dinheiro E tal Aí eu vendi o carro Aí agora Vou ter que participar Agora eu quero participar Do blog do Pobretão Aí eu criei o blog E fui começando Eu falei Mas eu preciso alavancar Esse meu capital Muito pouco Aí que é o interessante Hernando Aquela frase Quem tem dinheiro Faz dinheiro O que que eu pensei É 11 mil 12 mil aplicado Na poupança Não rende nada Então eu preciso estudar Outras formas De rendimento Que seja mais atrativo Aí eu comecei a estudar Tesouro direto CDB Essas coisas Aí Eu pensei também Eu poderia fazer Empréstimo Por quê? Olha que conta simples Se você deixar 100 reais Na poupança Durante um mês Chega lá no final do mês Vai ter lá 100 reais E 50 centavos É uma mexeria É muito pouco Concorda? Concordo Beleza Aí o que que eu tava pensando Bom Se eu fizer empréstimo E cobrar uma taxa De 10% Vai dar 110 Eu acho que Vai ser viável Eu vou fazer o teste Aí eu comecei a comentar Com o pessoal do trabalho Olha Precisa De um dinheirinho Eu empréstimo Jurinho baixo Não sei o que Daquele migué Juro baixo 10% Nunca é baixo Aí o pessoal Ah beleza Aí passou um tempinho Já vem Ô mestre Empresta aí pra mim 100ão Dozentão Preciso pagar tal conta Não sei o que Não tinha dinheiro Pra pagar Eu arrumava lá 100 reais Imagina 100 reais Pra ganhar 10 Sendo que eu ganhava Só se você tava Na poupança Compensava Cara E muito Mas o risco Era insanamente alto Você tem que admitir Não Não é Sabe por que? Por que? Apesar do empréstimo Ser só feito no gogó Era igual Com meu pai Também A mesma coisa Mas era só Pra nego Absolutamente confiar Ou você chegou A correr alguns riscos? Não Aí é o que tá Eu só empréstimo Tava pra gente conhecida Que eu sabia Que tinha um trabalho Que tinha uma renda E tinha uma boa reputação Que nunca Pessoas que nunca Não era zona Não é zona Do cara chegar na porta De sua casa Bater uma palma E sair com o dinheiro Não 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 É só pra conhecido Pra familiar Entendeu? Sim Assim que eu comecei Alavancar patrimônio Aí eu deixava Um pouquinho em casa Como eu falei Como você comentou Guardava o dinheiro em casa Justamente pra isso Às vezes ia lá Um primo Meu Ô mestre Precisa de quinhentão Eu falava Você quer pagar Em quantas vezes? Ah Quero pagar em duas Então é seiscentão Beleza? Ele Beleza Aí fechava com o cara Pegava lá Os quinhentão Em dois meses Devolvia Seiscentos reais Ganhava Semão aí Brincando Ô mestre Mas que massa Cara Que legal Muito legal E foi assim Que eu consegui Alavancar o patrimônio Aí comecei a participar Do vlog do Pobretão E comecei a guardar Mais dinheiro E aquele detalhe Dinheiro Chamar dinheiro Olha que interessante Quando você tem Um certo capital disponível Começa a aparecer As oportunidades pra você Por exemplo É eu sei que você Comprou um terreno Eu sei disso Não Eu não comprei o terreno Eu tenho um terreno Que ficou de herança Do meu pai Desculpa Perdão Você construiu no terreno Perdão Também não Caralho Então eu tô tudo errado Eu tinha ideia De construir no terreno Só que eu acabei Abandonando essa ideia Por enquanto Ah Então não foi pra frente Não 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 construí Mas Eu tenho essa ideia ainda Só que ela tá Na gaveta Por enquanto Certo Então Aí Hernando Com o dinheiro na mão Né É solução É Aí Aí começam a aparecer As oportunidades Por exemplo Eu tinha lá Um capital disponível Aí aparecia Um colega meu Um primo meu Ah mestre Eu tô com a motinha Aqui e eu preciso vender Ela tô precisando de dinheiro Ela vale cinco contas Mas tô precisando Uns três e meio Eu falava Ó te dou três Na moto à vista Que eu tinha o dinheiro Né Ah tá Legal Legal Eu já ouvi falar disso Diz que Por exemplo O cara tá pedindo Vamos supor Isso aí Eu queria que você falasse Um pouquinho mais Porque isso aí é muito importante Às vezes o cara Pra viajar Tá precisando Por exemplo Vender os móveis Da casa dele Lá vamos pra um armário E tá querendo vender por mil Ele precisa viajar urgente Diz que se você tiver o dinheiro Na mão Chegar lá E falar Ó dou quinhentos Diz que o cara vende Porque é desespero Não é isso Exatamente É onde você acaba Ganhando dinheiro com isso Porque você compra Com o preço bem abaixo De um mercado E revende depois Porque hoje você tem O LX pra te ajudar As próprias redes sociais É Você vende rápido Então é um dinheiro De giro rápido Sabe Entendi Aí eu comprei a moto dele Por três Vendi por cinco Ganhei dois mil Nessa brincadeira Entende Assim Rapidão Aí Continuei guardando Meu dinheirinho E tal Aí comecei a ter Um dinheiro relevante Aí cheguei nos trinta mil Aí Na empresa onde eu trabalho A cada três anos Ela leilou Os carros dela Independente Do estado do carro Geralmente Os carros Estão novos Entende Porque são pessoas De escritório Que utilizam Não é carro Que fica sendo Batido por peão Aí apareceu A oportunidade De um carro Lá Na época Era um Gol É um Gol G6 1.12 Completo Top 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 Cara Eu arrematei O carro deles Por vinte e dois mil No dinheiro E vendi por vinte e sete Assim ganhei cinco mil Assim Brincando Brincando Rapidão E conforme você vai Guardando o dinheiro Vai aparecendo Essas oportunidades Daqui a pouco Aparece um terreno Para você comprar Daqui a pouco Você tem dinheiro Para comprar uma casa Onde você consegue Crescer Mas tudo começou Com cem reais Aí atualmente Eu vi que você está Com vinte e dois Essa queda Foi por causa Do acidente Que você teve ano passado Essa queda Foi por causa Do acidente E por causa Também das criptomoedas Ah meu Deus Como é que foi Essa história Eu entrei nesse mercado No final de 2017 Quando o Bitcoin Deu aquele boom Aquela explosão Para cima Aí eu tinha colocado Vinte mil lá E eu vi meus vinte mil Virar oitenta Coisa de um mês e pouco Nossa caralho Sério? Sério? Falei Esse negócio é bom O negócio só crescia O Bitcoin estava disparando Aí eu fui lá E coloquei mais vinte Coloquei quarenta Quarenta contas Que eu tinha disponível Em caixa E o negócio estava subindo Aí em janeiro Começou a cair Mas como As criptomoedas Elas oscilam bastante Entre altos e baixos Eu fui deixando Fui deixando Ah Eu estava cem mil Eu cheguei a ter cem mil reais De patrimônio Estava cem mil Caralho Por que você não tirou Nessa época, mestre? Então Porque o negócio Como o negócio só crescia Crescia Diminuía E aí voltava Falei Ah Vou deixar Ah Meu Deus Porque até então Pelo que o pessoal falava O Bitcoin ia passar Dos cem mil dólares Tranquilo Aí foi deixando Aí foi vendo o negócio Foi caindo Foi caindo Foi caindo Falei Agora eu não vou tirar também Foi caindo Foi caindo Hoje os meus quarenta mil Se eu for vender tudo Não tem dez lá Hoje Tá brincando, mestre Pelo valor que está O Bitcoin atualmente E outras criptomoedas Que eu também investi Que depois do Bitcoin Eu comprei outras criptomoedas também Pra poder diversificar o portfólio Ai meu Deus, mestre Não brinca, cara É um dinheiro que eu Gastei quase cinco anos Pra juntar Eu mudei meu mindset Porque eu era bem A avessar o risco Entendeu? E eu virei a chave Só que virei a chave muito forte Entendi Coloquei o dinheiro lá E hoje Tem Tem Os dez mil reais Mais ou menos Só que assim, cara Mas tá lá, né, mestre Uma hora quando voltar Tá lá também Ah, tá lá, Hernani Só vende quem perde Só perde quem vende, né Na verdade Então como eu não vendi Estão lá O Bitcoin tem a possibilidade De ultrapassar Cem mil dólares Segundo alguns Analistas Especialistas Entusiastas do mercado Entendeu? Eu também acredito Bastante na tecnologia Então tá lá, cara A hora que subir Vai subir com força Daí não vou marcar bobeira E vou arrancar o meu Ah, pelo amor de Deus, mestre Não brinca mais não Mas Aí pra você ver que interessante O cara aqui nunca teve nada Comecei a guardar uma graninha Modesta E foi indo, foi indo Cheguei a bater sem pau Cara, é muita grana Pra quem ganha pouco Eu ganho pouco hoje O salário não é bom O salário é baixo Entende? Ah, sei Pra você ter investido tudo isso aí Isso é patrão já, mestre Para Não, Ardano É aqui não, cara Hoje eu não ganho mais do que dois pontos É dois mil Dois e trezentos E a ajotagem hoje em dia Tá dando quanto pra você? Cara, eu dei uma parada com a ajotagem Por conta do acidente Que eu sofri, né E eu tive que comprar o veículo Pra mim poder andar Porque eu não quero mais moto Eu vendi minha moto Eu não tenho mais Eu tive que comprar um carro Um carro Um carro Um pouco mais novo Pra ter Além de conforto Ter segurança E não ter problema Com manutenção, né Então eu gastei parte do patrimônio Com o carro Também E as criptomoedas Que eu tenho Uns 40 mil mobilizado nela Então hoje eu tô com pouco caixa Pra fazer emprego Eu faço Mas eu faço pouco Trezentão pra um Quentão pra outro Duzentão Mas eu não devo ter cinco mil Hoje em dia Girando aí na mão dos outros Ô Mestre, você poderia contar Algumas histórias aí De problema que você teve com a ajotagem Teve algum malandro Que tentou te enrolar Ou teve algum Que não quis pagar Ou teve algum Que deu trabalho Que você teve que Dar uns gritos Como é que foi? Até hoje, Hernani Eu só tive Problema com uma pessoa Na ajotagem E era parente ainda, inclusive Somente uma pessoa Que inclusive Ele não me pagou, cara Ah, meu Deus Só que como era Merreca Eu deixei pra lá Foi assim Um primo meu Que não mora aqui Mora em outra cidade Longe Eu caí na besteira De comentar com ele Um dia que tava Na cidade dele Lá, conversando e tal Falando Ah, faço os investimentos Pessoal Lá onde eu moro Não sei o que Pagar um dinheirinho Aí ele é mesmo Eu falei, é, cara Hoje em dia Você não fica falando Pros outros não, né, mestre Pelo amor de Deus Não, hoje em dia não Aí Aí passou o que Eu vim embora Passou acho que um mês Ou dois Ele me mandou uma mensagem Ô mestre Não sei o que Eu precisava de um Dinheiro emprestado Aí você me arruma Uns mil e duzentos reais Eu pensei Pô, cara É primo meu Mas mil e duzentos Quanto Nunca emprestei pra ele Eu vou falar Que eu não tenho Falei, ah Ô fulano Sinto muito, cara Mas eu tô sem capital Agora Eu tô sem taxa E não sei o que Só tem duzentão Aqui, né Ele falou assim Ah, serve esse duzentão Mesmo, já me ajuda Falei, nossa Pra quem queria mil e duzentos Eu pensei, né Já Duzentão já Ajudaria Falei, bom Vou emprestar pra ver Duzentão não vai me matar Peguei e mandei o duzentão pra ele Diz que ia pagar No mês tal Isso foi acho que Em 2016, cara Até hoje Não me pagou Eu chamava ele Pra conversar no Whats Porque ele mora longe, né E se conversava Falava que tava desempregado Que não sei o que Aí teve uma vez Que a mãe dele Vem pra cá passear E na época Que a mãe dele Vem pra cá Ele tinha mandado Uma mensagem pra mim Coincidentemente, né Quando a mãe dele Tava aqui Ele falou Olha, mestre Vou te pagar Mês que vem Que eu tô trabalhando Eu falei Beleza Depois a mãe dele Foi embora E acho que ele ficou Preocupado De eu falar com a mãe dele Que tava me devendo Que não sei o que Ah, que filha da puta Mestre É Mas ele não pagou Não, cara Só que assim É o primo Que eu considerava Bastante, sabe E não é por questão De dinheiro, não Porque dizem Então Ou é Sabe, cara É mixaria Entende? Pra mim é muito dinheiro Mas eu entendi O que você quis dizer Só que é a falta De consideração Da pessoa Mas você não chegou A dar uns gritos Com ele E falou Caralho Não, cara Eu falei com ele Não é uma boa Nunca precisei fazer isso Com ninguém Até porque Eu não consigo Ter essa natureza Um pouco mais violenta Eu sempre fui uma pessoa Muito calma Conversei com ele Numa boa Depois ele ficava Desconversando Eu peguei Abandonei Deixei pra lá Nunca mais eu vou ajudar Se precisar de mim Agora pode morrer Dependendo de mim Vai morrer Entendeu? E é complicado Depois Tempo atrás Eu fui passear Eu fui lá na casa Da mãe dele Por causa Da mãe dele Do pai dele Entendeu? Mas se fosse por ele Eu não tinha E você viu ele? Vi ele Ele veio Me cumprimentou E eu fui educado Eu conversei com ele Cumprimentei Só que assim Não tem mais aquela amizade Que a gente tinha Porque a gente era amigo Também Desde a infância Mas não teve mais Aquela amizade Pra mim Acabou Nossa mas que cara idiota Perdeu um amigo Por causa de 200 reais Por causa de 200 reais Se o cara tivesse falado Pra mim Olha eu não tive condição De pagar Me desculpa Não sei o que Mas não cara Nem isso Entendeu? Então Pra mim acabou Morreu Mas pra mim Isso é muita sacanagem Por causa do seguinte Porque Eu que sou um fodido Eu passei muito aperto Você também Apesar que você Passou mais aperto Que eu Inclusive A gente sabe o custo Que é o nosso dinheiro Pra conseguir Né Ô mestre Você sabe Como é que é sofrido Quando o cara Faz uma picaretagem Com a gente É uma canalice Sem precedentes Porque a gente sabe Como é que é sofrido Né Ô mestre Fala aí É Realmente cara Não é fácil Porque Por exemplo No meu trabalho Meu trabalho é foda Cara Eu não trabalho É Não é um trabalho De peão Um trabalho físico Só que é um trabalho Ter muito desgaste É Da cabeça mesmo Porque Veja bem Aonde eu trabalho Eu não fico só em horário Fixo Em horário comercial Segunda a sexta Eu trabalho os três horários Eu trabalho uma semana de manhã Uma semana tarde Uma semana noite Quando eu trabalho a noite Bicho É um sofrimento Porque eu não consigo dormir Durante o dia Eu fico o dia inteiro Em casa Tentando dormir Igual Fico igual um zumbi Não consigo dormir Chego a noite lá Tem que trabalhar Cara E você trabalhar a noite Com sono Com vontade de dormir E não poder Cara É horrível É horrível Ah meu Deus Entende Então é um dinheiro Que não vem fácil É um trabalho É desgastante Trabalho sob pressão Entendeu Então é complicado Quando acontecem Essas coisas com a gente A pessoa dá o balão Entendeu Porque não é fácil Ganhar dinheiro não Cara Ô mestre Agora Dica para os ouvintes Vamos lá Como que o ouvinte Vai fazer Olha eu por exemplo Eu estou fodido Totalmente desestruturado Financeiramente Apesar que eu gasto Com o programa aqui Inclusive muitos ouvintes Estão querendo ajudar Em breve eu vou abrir Alguma coisa aí Porque eu estou gastando Muito com o programa Eu tenho que pagar Servidor todo mês Vamos lá Ô mestre Eu e os ouvintes Como é que vai começar O começo Da estruturação financeira Rumo ao sucesso Como é que começa Vamos lá mestre Começa Primeira coisa Você tem que ter uma renda Você tem que ter um trabalho Tem que ter um salário Concordo Bom Beleza Segunda coisa Senta na cadeira Papel e caneta Anota tudo o que você tem de conta Para pagar Tudo Água Luz Telefone Comida Todos os seus gastos Se tiver passando O seu salário Os seus gastos Atrapassando do seu salário Você tem que cortar Ou você arruma Uma segunda fonte de renda Entendeu Arruma tempo Para ter uma segunda fonte de renda Ou você começa a cortar custo Você cortou o custo Começou a sobrar Vai guardar o que sobra É o que eu falei no começo Você tem que Primeiro se pagar primeiro Ah sobrou 20 reais Guarda os 20 reais Entendeu Mês que vem Sobrou 50 Guarda os 50 Primeira coisa Você tem que Outra coisa também Depois Você tem que eliminar Suas dívidas Você não pode começar A guardar dinheiro Sendo que você tem conta Para pagar Por exemplo Você está devendo no banco Você tem Você comprou uma roupa Na loja Você comprou um armário Um guarda roupa Para atrever Você está pagando prestação Não Então vai lá Quita tudo o que você deve Tenha só suas Despesas necessárias Que é água Luz Comida e tal Para depois sim Você começar a guardar dinheiro Começa de pouco 100 reais 200 reais Vai lá e coloca na poupança Mais importante Do que você Do que você Guardar É você ter o hábito Você tem que ter o hábito De guardar dinheiro Todo mês E outra coisa Hernani Não é o tanto Que você ganha É o que você faz Com o que você ganha Entendeu Entendi E Outra coisa Como é que tem que ser A questão Com alimentação Então sempre comer em casa Comer em casa Tem que ter a promoção No supermercado Outra coisa Supermercado Cara É um vilão Tem que tomar muito cuidado Quando você vai no mercado Por que? Você está em casa Você tem que fazer o almoço E faltou ingredientes Para você fazer a sua comida Você vai com uma lista Já Só do que você vai pegar No mercado Nunca pegue mais Do que você precisa Por exemplo Você precisa comprar Óleo e mais tomate Você só vai no mercado Comprar óleo E mais tomate E mais um detalhe Nunca Parece até besteira Mas é verdade Nunca vá ao mercado Com fome Porque se você for com fome Bicho Você vai querer comprar Um monte de coisa Aí está fudido Rapaz do céu Aí você vê Aquele cheirinho Um salgadinho Aqueles pão de queijo Você já fica louco Você vai e compra Entendeu? Puta merda E no fim Você acaba até jogando fora Porque depois sobra E não sei o que E essas coisas Que você joga fora Cara Você está jogando dinheiro fora Entendeu? Verdade Verdade Mestre A caminhada do JPBF Por exemplo Com relação amorosa Como é que hoje em dia Você lida com as Como é Com relação amorosa Como é que funciona? Bom Como eu disse no começo Eu era bem cabaço Com relação a mulher Aí fui aprendendo Com o tempo Com os amigos Vendo como é que o pessoal fazia Para abordagem Lendo algum material Na internet E é uma coisa que vai Você vai desenvolvendo Sabe Depois que eu casei Também E aprendi bastante coisa Você tem que ver Que mulher não é tudo aquilo Não Entendeu? Você não pode colocar Mulher no pedestal Não Você tem que se valorizar Primeiro E se cuidar Ir na academia Dar um talento no corpo Cuidar do cabelo Comprar uma roupa bacana Também Sabe Você tem que Ser atrativo Para o mercado Feminino Entende? Você tem que saber Se vender Sabe? Sim E ir criando amizade Com o pessoal Se aproximando Dos colegas Aí os colegas Já tem as primas Já tem as amigas Vai pegando aquela amizade E de repente Pode acontecer alguma coisa Quando você menos espera Você encontra uma pessoa bacana Entendeu? Hoje em dia O namoro Já faz oito anos Tenho uma namorada Já tem bastante tempo Que eu namoro essa pessoa É uma moça muito séria De família Família evangélica Sabe? É uma moça frugal Porque eu ensinei ela A ser frugal Que ela não era Ela era bem gastona E eu fui Conforme fui aprendendo as coisas Eu fui passando para ela Entendeu? Ela também junta Os patrimônios dela ou não? Junta também Ela tem um É um dinheirinho legal Guardado Que eu ajudo ela A administrar também Todo mês Ela vai lá E coloca o dinheiro Na minha mão E fala Olha Guarda para mim esse dinheiro Eu vou lá E guardo Aplico para ela Entende? E ela É tão mão de vaca Quanto eu Hoje em dia É Eu costumo dizer Que eu criei um monstro Cara Porque Ela é bem mais econômica Do que eu E para ela ser evangélica Ela faz isso aí no culto com ela ou não? Não sim Ela é de uma família evangélica Só que ela não vai Entende? Quem vai é os pais dela Entendeu? Ah entendi Ela fica mais em casa Ela prefere ficar em casa tranquila É uma moça caseira Gosta de ficar comigo aqui Estimando filmes Estimando séries Mas você pretende casar? Já está marcado Hernani Ah você está brincando mestre Informação de primeira mão Para os ouvintes aí Caralho mestre Que foda E aí O mestre sentado Vai casar E você sabe que Isso é um assunto polêmico Eu sei Os ouvintes vão ficar Tudo bravos aí Polêmico Eu já fui casado Dois anos Eu sei como que é o negócio Só que se fosse tão ruim Eu não tentaria casar de novo Só que é o seguinte Essa vai ser a última também Não deu? Não deu também Cara Vou ser bem sincero Se não der certo com essa Não dá com mais ninguém Porque essa Não vou falar que a mulher É exceção Que todo mundo fala Entendeu? Não é Só que a pessoa que eu conheço já Namorei oito anos Então eu conheço todos os defeitos As qualidades Sei como que vai ser Minha rotina com ela Entendeu? Sei qual que é a linha de pensamento Que ela segue O que ela quer para o futuro A gente está em sintonia com isso Então tem tudo para dar certo Por isso que eu vou tentar a vida com ela Entende? Muito bom Se não der certo O bola é para frente Mas aí como é que vai ser? Você vai construir uma casinha? Como é que vai ser? Então cara A princípio a gente vai Eu vou morar aqui no fundo Da casa dos pais dela Que tem uma casinha aqui já Entendeu? É separado A gente já tem a casa pronta Já montada A gente não vai ter gasto com nada Porque já tem tudo E vamos tentar a vida É um lugar A gente vai morar Um lugar muito bom É pior que tanto do meu trabalho Como do meu trabalho dela Entendeu? Tem toda uma estrutura aqui na região E tem o conforto que um lar precisa Está tudo encaminhado Entendi Ô mestre Eu sei que o seu tempo é muito corrido Eu sei Mas só para a gente terminar aqui Fechar com chave Inclusive eu sei que se possível Você vai voltar em breve Para a gente gravar mais sobre finanças Mas só para fechar Eu sei que você já escreveu Sobre o assunto Mas é que falado É diferente de escrito Você sabe disso? Sim Você poderia Se não puder também Não tem problema não Você poderia contar Como é que foi a história Do primeiro casamento seu Que afundou? Posso Então vamos lá Então cara Essa pessoa Eu conheci ela Na rua No trabalho Na época Eu trabalhava na prefeitura E foi indo A gente começou a namorar E um belo dia Ela Vamos casar Eu peguei e falei para ela Vamos A gente pegou e casou Como eu disse no começo Caguei né Aí eu fui morar Junto com a A minha ex-sogra Que é a sua morar velha E a mãe dela na época A sogra era ruim ou não? Rapaz do céu Vou te falar uma coisa hein Hernani Sabe aquelas velhas Aquelas sogas Das piadas? Ah sei Sei Fé da puta Era essa era Era minha Era Ranzinza Cusona Cara É tudo mais um pouco Nossa Cara Nossa cara Eu lembrando agora Me dá três tipos de Meu Deus do céu Então Aí a gente foi morar Junto na mesma casa Dividimos lá O imóvel Certo E até aí a mulher Estava um docinho Com você Estava Uma belezura né Aí convivendo junto E tal E trabalhando E teve uma época Que a minha mulher Ficou desempregada E era eu sozinho Vendo salário mínimo Para sustentar Tudo eu como ela Tinha um centavo Para guardar De dinheiro Para nada Nem para sair Nem para guardar Passei uns mal bocado Cara E Até teve uma época Que eu resolvi Abrir um bar Junto com ela A gente tocou Um boteco Botecão mesmo Raiz De Pinga Para bêbado Tinha pinga Tinha mesa de sinuca Ovo colorido Fliperama Isso Churrasquinho Moda de viola Era um bar até animado Mas tal Você ganhou dinheiro Olha Eu vou falar para você Na época Eu abri Eu tinha De estoque Seis garrafas de pinga Doze garrafas de cerveja Quando a gente vendeu E resolveu fechar Já tinha as doze garrafas de cerveja Tinha as cinquenta garrafas de bebida De tudo quanto é jeito Só que a gente resolveu fechar Porque a gente estava brigando demais Eu e minha mulher A gente não tinha tempo para sair No final de semana A gente ia ficar com o bar aberto Porque era quando dava movimento E segunda-feira A gente fechava para descansar Mas segunda-feira A gente não tinha nada para fazer Aí começou a ter as brigas Mas aí é um pouco Por causa que ela era cabeça fraca Também Será que não, mestre? Ah, tanto eu como ela também Eu tenho a parceria de companhia Também, né Porque é complicado Ainda mais a gente Casando novo Assim A gente não tem maturidade Para saber Separar as coisas Aí juntava a velha da minha ex-sogra Para encher o saco Cara, eu vou falar para você Aquela velha era o cão, hein Olha Domingo De manhã Dormindo na cama Descansando Eu e minha ex-mulher De repente De repente Essa velha vai me Embaixo na janela Mestre Vem aqui Tomar meu chuveiro Que queimou Ah, vai tomar no cu, mestre Vai tomar no cu Sério? Sério? Estou falando Ou então Mestre Vem aqui me levar Lá no mercado Comprar um negócio Não sei o que E aí, mestre? Rapaz Vai eu pegar essa velha E botar em cima Você nunca estourou Uma vez De falar Oh, dá licença Trabalha Não sou vagabundo, não Já, mas Eu estou mais naquele lugar Já umas par de vezes Já Já esturei com ela Assim Aí imagina Eu pegar aquela velha Pesava uns 120 quilos Brincando E eu tinha uma 125 YBR na época Colocar aquela velha Na minha moto Bicho, achei que era Quase empinar, cara Para sair Com aquela velha Nossa Para levar Nos lugares que ela pedia Mexer o saco Toda hora Eu arrumava uma coisa Para me fazer Um negocinho Para arrumar na casa Isso, aquilo Era um pelo saco Que situação Filha da puta, mestre E para fechar Ainda Depois que eu separei Da minha ex-mulher Porque essa minha sogra Ex-sogra É o seguinte Ela tinha bens Ela tinha um patrimônio legal Ela tinha essa casa Que a gente morava Tinha uma outra alugada O bar que eu tinha aberto Era dela O salão era dela Tinha mais um salão Um barracão Do lado também Enorme Alugada Para uma marmoraria Isso aí Tinha um apartamento Em São Paulo Então a velha Tinha bens Bastante Cara Eu separado Da minha ex-mulher Essa velha Me bate as botas Era para você ter ganhado Ah se eu tivesse junto Eu tinha entrado na grana A velha me deu o pinote Até nisso Ela me sacaneou Você acredita Mas a briga Foi só por causa da sogra Ou a mulher também Foi babaca Sacaneou também A minha ex-mulher Ela era muito ciumenta Ao extremo Tanto que eu não podia sair do trabalho E passar na casa da minha mãe Por cinco minutos Que ela já rateava Já brigava comigo Era desse nível Nossa Eu tenho uma noção Eu tenho uma noção Aí O motivo da nossa separação Foi o Foi o mais banal possível Mas tem que ter uma família Para poder estourar Eu estava em casa Um dia Estava fazendo a barra Aí ela chegou do trabalho Ela foi abrir a porta Ela não conseguiu Porque a minha chave Estava por lá de dentro Aí eu peguei E fui lá E abri a porta para ela Aquilo foi motivo Para ela Escandalizar E falar um monte de merda Para mim Que não sei o que Eu peguei E falei Quer saber E se foda essa porra Estou indo embora Tchau E fui Para nunca mais voltar Aí é casamento Com papel passado Ou foi só na Não É casamento Com papel passado Aí depois Que a gente separou A gente A gente conseguiu A gente entrou em um acordo A gente foi A gente participou De um programa Que tem aqui na Que eu moro em Maringá Aqui na cidade de Maringá Que tem uma vez por ano Que você consegue casar Separar De forma gratuita Eu não gastei nada Para poder separar Não gastei nada Da separação Nem eu nem ela A gente se separamos Numa boa Cada um foi para o seu canto E camou Nunca mais procurou ser Mas nunca mais Ela me Ó Pra você ter uma ideia Quando a gente separou Ela me procurou Só uma única vez Acho que uma semana depois Prontou como é que eu estava Eu lembro que eu dava ideia Que eu tinha saído Eu tinha dado um rolê Pronto Nunca mais sumiu Nossa mãe Que boa Que cilada Que você entrou Mestre Pois é Cara É Vou falar pra você Eu aprendi muita coisa Com esse casamento Mas hoje Essa menina Tá patroa Tá ricona Olha Eu não sei Não vou falar pra você Que ela tá rica Porque ela tinha mais dois irmãos Então ela teve que Acabar dividindo a herança Com os outros dois E pra você ter uma ideia A minha mãe era tão ruim Tão ruim Que uma das irmãs dela Que morava na mesma cidade Não via a própria mãe Há mais de dez anos Porque ela tretava com a mãe De tanto que a mãe era o capeta Aham E ela só apareceu lá no dia Depois do velório Pra dividir a herança Nossa Aconteceu isso aí Depois fui tocando o bar Fui tocando a vida E hoje tá forte Ah Hoje estamos tentando Se reerguer de novo Você não vai fazer aqueles festão De aniversário Pra encher boca de parente Não né Mestre Ou vai Aniversário de casamento Perdão Desculpa Festa de casamento Aquelas festas gigantes Você não vai fazer isso não né Mestre Mas de jeito nenhum Parente vai Come na festa de casamento Mestre Sai falando pros outros Ih o salgadinho tava frio O doce tava ruim Xiii E pior que a parentada Tá enchendo o saco E a festa Vai ter festa mestre Não vai ter festa não Cara O que a gente vai fazer A gente vai fazer uma viagem Eu e ela apenas Ah E assim Já tá tudo pago Já inclusive A gente vai pra Pra Recife Pra conhecer lá O litoral E vai ficar uns dias lá E vai vir pra casa E começar E continuar Com a vida De guardar a grana Porque tanto O meu objetivo Quanto da minha Futura esposa É a independência financeira É ter o O dinheiro lá guardado Que rende o suficiente Pra gente poder Viver uma vida tranquila Sem precisar Se matar do trabalho Entendeu? Entendi O meu objetivo E o dela Tá em acordo Ô Hernani Uma coisa que eu Queria falar A gente acabou Não comentando aqui Foi sobre o O grupo do Pobretão Você chegou a acompanhar Também, certo? Sim Então, aí você Chegou a participar Da página do Facebook dele O Vida Ruim de Bob Não, essa época Eu ainda não tinha acesso Ao Facebook ainda Ah, você não tinha acesso ainda? Não Rapaz, eu vou falar pra você Ali no grupo dele Tinha muito cara Tinha muita gente bacana Muito cara inteligente Sabe? Tinha os betas, né? Que era o normal Mas tinha os alfas também Que participava do grupo Porque o Pobretão Ele tacava o pau nos alfas, né? E os betas, não E, cara Dentro desse grupo Tinha uma galera Que era muito participativa Que era muito legal Tanto que Dentro desse grupo Do Vida Ruim de Poder O pessoal criou Um grupo no WhatsApp Cara E foi só os melhores Pra lá, cara Nesse grupo Só tem cara louco lá, cara Só meu cardenal É cada história Hernani Vou te contar, rapaz É cada história Que esses caras já aprontou Velho, meu céu Ó Pra você ter uma ideia O fundador do grupo lá Era um advogado Que fundou o grupo Acho que a gente tava com A gente tem Estamos em 26 membros lá hoje Né? E esse cara, cara Ele era O único cara que era Esquerdinha do grupo Era esse cara Sei E Você acredita? Ele foi banido Do próprio grupo Que ele criou, cara De tanto que Ele aloprou, velho Esse cara Ele foi banido Ó Dentro desse grupo Tem um juiz O cara é juiz Realmente Juiz A gente chama ele De Yakuza Sabe Sabe em japonês anão? Sei Japones anão Pensa num cara Zoeiro, cara É O cara Troll pra caramba Nesse grupo Tinha um pastor também Ele acabou saindo do grupo O pastor, velho Tudo veio do grupo do pobretão O pastor era uma figura, bicho Ele metia as real na igreja Quando ele ia pregar Ele metia as real Ele falava que casamento Ele emprestava Que não sei o que Que mulher tinha que só Zoar E pá Pastor Você tem uma ideia? Tem uma vez que ele capotou o carro Ele fez uma selfie E postou no grupo Loucão Pensa numa figura Tinha um outro lá, cara Esse era alfa O cara ganhava Dezoito pau Dezoito mil reais Em São Paulo O cara era programador Dos bão Ele pediu as contas Foi embora pro Canadá E esse cara Nessa queda das criptomoedas Não sei se você ouviu falar de um caso Uma criptomoeda chamada Highblock Não, o que que foi? Ela Essa criptomoeda só se comprava numa corretora Chamada Pitgray E eu tinha comprado essa moeda lá também E algumas outras pessoas do grupo E esse cara Aí essa corretora Ela abriu falência, cara Ah, meu Deus O cara falou que roubaram ele Que não sei o que E esse colega nosso perdeu 700 mil reais em criptomoedas Ah, meu Deus Você acredita nisso? Cara, a minha sorte Eu tinha acho que 20 pau lá, cara Em criptomoedas A minha sorte, cara Foi que esse mesmo cara Ele me ajudou a tirar minhas moedas de lá Entendeu? Pra deixar em outro local reservado E não tirou as dele Deixou as dele Ah, meu Deus do céu Foi lá e perdeu 700 pau Mas o cara ainda tá bem de vida Tem mais de um milhão em patrimônio Né, Hernani? 25 anos, cara Imagina 25 anos de idade Tá bem de vida Rapaz do céu Esse era um alfa O Breton ia descomungar um cara desse Tem um outro O outro é uma comédia Tem um Tite também, cara O Tite Esse cara Ele Parece que ele perdeu o pai dele E ele é tretado com a mãe dele, velho Cara, ele Parece que um negócio de herança Que era pra mãe dele passar a herança dele A mãe dele pegou e Tomou Pegou a herança dele Tomou dele Não quis passar E não sei o que Ele tá processando a própria mãe Tá uma briga fodida Na justiça por causa disso E esse Tite, ele fez de Pra expulsar a mãe dele Da casa dela Que ele morava junto com ela Tanto a mãe como a irmã E aí? Rapaz Eram as duas contra ele Cara, esse cara já fez Cada coisa Ele já Jogou sal na caixa d'água Pra zoar a água Da casa Caramba Passava graxa na maçaneta do carro Furava o pneu do carro delas Até conseguir fazer as meias Saí de casa, velho Ô, Mestre Eu quero pedir um favor Aqui no programa A gente fala muito sobre isso aí Mãe narcisista Mãe fé da puta Pai fé da puta Eu acho importante Não é porque eu Eu valorizo muito a família Viu, Mestre Não é isso não Mas é porque eu acho importante Expor que tem família Que é canalha Fala pra Você tem meu whatsapp Fala pra Eu tô falando no ar aqui Já se ele estiver ouvindo aí Pode passar o whatsapp pra ele Opa, tive um problema técnico aí Sumiu aí o sinal Mas Voltando lá Aí teve esse maluco Que teve esse problema com a mãe Inclusive já tá convidado A vir aqui Se quiser pode passar meu número pra ele Além desse Qual o outro que tem de louco lá? É, esse aí foi o Tite Então, Orlando Tem também o famoso Rafael da Gorda Lá pra nós do grupo Esse Rafael da Gorda Ele é uma figura Ele pegava uma gorda mesmo Gorduta Ele conheceu no Badu Ele levou ela embora Depois do que ele Com ela dentro de um Fusca E ele falava que era um Fusca Dentro do outro Fusca Tão gordo que a mulher era E esse cara hoje Depois ele largou da Gorda e tal Ele acabou virando Virou vendedor de maquiagem O cara tá ganhando uma nota com isso Renou de novo Vendendo produto no mercado livre Não Coisa séria Não importa da China lá Esse negócio lá Isso E tá ganhando dinheiro Olha só Bom com isso, cara Só que atualmente Aconteceu uma fatalidade com ele Que ele Os caras falam que é praga da gorda Mas você acredita Que ele teve que Arrancar as bolas fora, velho? Ah, deu um problema lá Não sei se foi câncer Ou o que que era Teve que arrancar duas bolas fora Coitado, cara É, velho Olha pra você ver as coisas Que acontecem Meu Deus Tem um outro que Tem um outro que Que mora em Santos O cara tem Que tem um trabalho Bacana lá no Porto E domingo Pra fazer uma renda extra O cara vende frango assado E tá ganhando um dinheiro Legal com isso também Porque ele fala que Ele trabalha só os domingos Três horas por dia A máquina assa E fatura um dinheiro Legal lá Com frango assado Tá cortando também, cara Olha só Com frango assado Aí outra figura Do grupo lá É o Buda É o Buda Porque esse cara Ele comprou Bitcoin Na época certa Vendeu na época certa O cara enricou Foi embora pros Estados Unidos Vive uma vida de rei lá Nossa, virou patrão Virou patrão Aí tem o Cachorro louco Também Esse cara é foda Ele Ele vivia Ele cultivava Verdura Na casa dele Alface Cebolinha Essas coisas Vivia disso, cara O cara se manteve Durante muito tempo Com isso Hoje tá fazendo faculdade E tal Aí tem uma vez Que ele Ele nunca pegou Uma GP Uma mulher de programa Aí O que a gente fez O cara não tinha Muita condição A gente fez uma vaquinha Lá no grupo Lá Fez uma Ai, ai, ai Então fala Observe A gente fez um rateio Lá E cada um deu um pouquinho Aí eu fui pagar Uma quenga Pra ele Lá e tal Aí ele falou Que ele foi lá Entrou lá No motel Com a puta Se ele ficou Tão excitado Com a puta Que ele não conseguiu Comer a puta Ele só mordeu E deu cabeçada Nela Mas Não é possível Pensa nos caras Estou falando Pensa nos caras Que zoam com ele Só tem louco Aí tem um cara Lá O Hernani Que a gente desconfia Que ele é o pobreta Que tá no grupo Também Entendeu Porque ele tem Todas as características Mesmo salário Mesma faixa Mas não assume Ele não assume Não assume Mesma lei de pensamento Ele fala Mulher é merda Só quer saber De dar o rolê Na motocona dele Que tá uma motocona Nervosa E a gente acha Que ele é o pobreta Que tá lá Com a gente no grupo Só que ele não assume Não Aí esses caras Um dia Acho que foi ano passado Eles resolveram fazer O primeiro encontro Beta do grupo Aí imagina Todos esses loucos reunidos Você foi? Não Eu não pude Pra mim não dava Eu tava trabalhando Mas Esses caras aí Foi esse Acho que foi o Esse pobreta foi Foi o cara Que tinha ido embora Pro Canadá Ele veio pra São Paulo Foi também O cara do Francaçado foi E o Tite foi Esse Tite É o que é tretado Com a mãe dele Até PT lá Inclusive Tanto que ele chapou O Globo Cara Diz que foi um negócio Louco Eles chaparam o Coco Diz que foram na zona Zoaram as putas lá Parece que fugiram Da polícia lá Pela contramão Na avenida Nossa Que isso Os caras tomaram E gravaram O enquadro da polícia Em áudio Pra postar no grupo Pra gente ver depois Cara Sei que os caras Zoou hein Caramba O nome do grupo O nome do grupo É Maçonaria Elite Alpha Começou como Começou como JPBF Virou agora Maçonaria Elite Alpha Tem que mandar um salve Pra rapaziada aí Que eles vão estar ouvindo Uma hora dessas O programa aí também Opa Um salve aí Pra Maçonaria Elite Alpha E Olha esse Tite aí Eu quero que ele venha Aqui gravar comigo Em anonimato total Pra ele contar essa história Por favor aí Ô Mestre É Eu vou conversar com ele Ele vai entrar em contato Contigo aí Porque ele tem Tem coisa pra te contar Dessa treta que ele Tá tendo com a mãe dele Até hoje Entendi Ô Mestre Eu quero pedir por favor Pra você dar um último Recado pros ouvintes Quem te ouviu até agora É porque ficou interessado Em você Então Faz seu jabá Faz o jabá Do seu blog E fala O que que você tem Uma última mensagem Pros ouvintes Por favor Ó Eu gostaria de agradecer A oportunidade De ter participado do programa Agradecer aos ouvintes E estar ouvindo As minhas conversas Fiada Até agora Eu não sou uma pessoa Bem sucedida Financeiramente ainda Eu tenho muito Que aprender E o pouco que eu sei Eu vou compartilhando Com os meus colegas No meu blog Quem quiser acessar lá É mestredocentavos.blogspot.com Ou entra no Google Coloca mestredocentavos lá Que vai aparecer O primeiro link Onde eu conto Tudo isso que eu falei E um pouco mais Com a maior riqueza De detalhes Porque eu vou Escrevendo Vou contando Tudo passo a passo Tem muito texto Interessante lá Que eu gostaria De compartilhar Com o pessoal Quem quiser ler Quem quiser aprender Mais um pouco Fique à vontade De entrar lá E saber um pouco Mais da minha jornada Dicas de economia E é isso E é isso cara Eu só tenho Agradecer a oportunidade Espero voltar Aí novamente Então pra quem Nunca ouviu falar Pra quem Não conheceu Agora tá conhecendo O mestre de centavos E eu tô à disposição Aí Se quiser conversar Mandar uma mensagem No blog lá Eu vou responder Com toda certeza E tô à disposição Do pessoal Muito obrigado Pela oportunidade É isso aí Valeu mestre Obrigado 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 Obrigado